Salve time, tranquilo? Marco Max na área, bem-vindos ao canal Good Vibe Games e hoje eu tô aqui com meu parceiro Vinícius pra falar de Cavaleiro do Zodíaco Sanseya Awaken Salve Vini, tranquilo? Fala Marquei, fala galera, bom demais? É isso aí pessoal, 2023 tá acabando, vários banners passaram pelo Sanseya Awaken então bora fazer a perspectiva e selecionar os melhores na nossa opinião É isso aí time, o salve de hoje é pra um parceiro muito gente boa o Luiz Carlos Paranho que comentou aqui no nosso vídeo do Aldebaran do Lost Canvas falando que não vai apostar muito nesse personagem já veio o meu bugado, vai esperar pra ver o que vai ser do El Cid esse sim vai ser top meu parceiro, eu também tô com altas expectativas para o El Cid e Luiz Carlos, muito, mas muito obrigado pelos seus comentários meu irmão é graças a pessoas como você que a gente tá aqui firme e forte e pra vocês que não sabem como é que faz pra receber um salve igual o nosso amigo Luiz Carlos é só deixar um comentário aqui que uma hora o seu nome chega agora se você quiser dar uma contribuição bacana pro nosso canal a gente tem o botão do Valeu, temos o Pix aqui no QR Code e também temos o nosso clube de membro onde a partir do pacote família você já ganha uma análise de conta então vem fazer parte da família Good Vibe Games galera sim bora falar aí das retrospectivas do ano de 2023 isso mesmo, vamos ver quais foram os banners que passaram aqui pelo nosso jogo e vamos aqui classificar quais que a gente gostou mais e quais que a gente achou uma grandissíssima decepção Viner, começa chamando aí qual foi o banner que a gente teve ali no finalzinho do ano de 2022 vamos lá galera, lembrando aqui que esse ano foi um ano pouco ativo a gente teve dois banners chegando no dezembro do ano passado e aí nós tivemos um banner no final de janeiro e início de janeiro então nós vamos considerar dentro dessa nossa retrospectiva os banners de dezembro também e aí eu vou começar falando do Manibold de Câncer um personagem muito legal, tanto no seu anime, no seu mangá quanto no jogo também veio com a mecânica muito interessante ele é um cara que consegue causar dano, consegue curar sua equipe ele é um personagem muito resistente, inclusive com imunidade acerta os tipos de controle ele causa dano passivo, ele causa dano verdadeiro ele causa dano com base em IPV então é um personagem que chegou com muitas expectativas e conseguiu entregar todas as expectativas que foram colocadas em cima dele nossa, conseguiu demais galera como vocês sabem, eu sou do signo de câncer sou muito fã do Manibold, peguei o meu, topei o meu e não me arrependo, é um personagem que consegue ser muito bom de forma ofensiva e consegue ajudar demais a sua compra e a sobreviver com a cura dele Vini, agora depois dele foi um personagem que eu fui julgado demais aqui por ter chamado de um personagem incrível e realmente é um personagem que acabou flopando aí na mão da maioria né galera a gente tá falando aqui do Aiorus com armadura divina ele veio como um suporte aqui especificamente para cavaleiros que causam dano físico ele tem a habilidade ali de executar ele consegue pegar personagem invisível dá duplo turno, dá imunidade a controle e ainda assim o pessoal não gostou do personagem ele realmente é um personagem que você não consegue rodar aí com tanta facilidade entre você escolher colocar ele na sua compra ou colocar um Shunwades não tem comparação o quanto o Shunwades é superior mas eu ainda assim acho o personagem incrível e gosto muito dele eu ainda acho que incrível é uma palavra muito forte é um personagem que ele veio com um conceito legal e entrega aquilo que eles colocaram para entregar só que muito pouco para o nível do personagem que é o Aiorus divino que a gente tinha expectativa dele, esperava desse personagem pessoal, bora falar então agora efetivamente do ano de 2023 o primeiro banner que a gente teve foi meio que no final de janeiro de fevereiro, pegou um banner de mês duplo mas foi um banner que valeu pelos dois meses pessoal que foi o primeiro EX do ano e a Seraphina de Poseidon foi escolhida um personagem incrivelmente poderoso ela está muito chata, ela iniciou um meta que a gente teve com um controle muito forte graças a ela veio como um personagem caro que se provou ser bem barato para fazer a função principal que é ficar jogando passivamente e congelando mas para quem upor ela ganhou um baita de um EX com várias mecânicas do jogo podendo curar, podendo atacar, podendo controlar com passivas importantes e conseguem debuffar o inimigo então um baita de um EX fizeram, acertaram muito nesse personagem cara, acertaram demais no personagem ela realmente é um dos meus personagens favoritos para jogar ela é muito divertida a aleatoriedade dela funciona muito bem como o Vini falou, ela não precisa de tanto upskill para conseguir cumprir com o papel dela em batalha é só você bombar ela de acerto de status que você já vai conseguir se divertir muito porém, se você consegue upar bastante o personagem ela realmente entrega muita coisa ela mantém a sua equipe viva ela consegue virar a partida e como o Vini falou ela veio surfando numa onda que a gente tinha de ataques passivos e começou a ser um controle de forma passiva é um personagem que me ajuda muito e está na maioria das minhas principais comps e agora vamos falar de uma decepção completa galera, tem pouquíssima gente aí que se propõe a defender o nosso virgem do Lost Canvas galera o Asmita ele chegou numa proposta aí de conseguir bufar sua equipe e debuffar a equipe adversária de conseguir colocar controle ali e conseguir também colocar shield na sua equipe impedir revida porém, na minha opinião ele não consegue fazer nada disso daí direito Vinícius, você tem alguma coisa aí para defender o Asmita de Virgem? cara, não tem defesa não ele passou por várias transformações o personagem que chegou de um jeito no teste o que a gente viu na primeira versão a gente falava que alguns ajustes iam melhorar mudaram completamente ele não consegue entregar nada do que ele propõe a fazer a única coisa que eles quase acertaram é o fato de ele conseguir travar a revida mas eu já falei para mim, enquanto ele estivesse no campo ninguém poderia reviver enquanto ele está lá tinha que ser passivo mas nem isso acertaram porque você tem que dar sorte de travar a revida de alguém então realmente é um personagem bem flopado na sequência do nosso Asmita pessoal veio um personagem que foi muito aguardado pela galera que é o Radamante Sangue de Virgem nosso Adamantes do Lost Canvas que é a versão dele com o Sangue do Hades ele é muito esperado porque ele é o grande rival do Regus que é outro personagem muito esperado que é muito poderoso então o Radamantes por esse motivo de esperar um poder muito forte ele acabou se flopando um pouquinho no banner dele mas não se engane pessoal é um personagem muito poderoso um DPS que consegue ter um duplo turno embutido ele vai se bombando na medida que você vai fazendo as combinações dos steps dele mas é um banner que pela categoria pelo peso que ele tem no mangá do Lost Canvas poderia ter sido um pouquinho a mais é cara eu acho que ele acaba decepcionando um pouco principalmente por conta da lentidão dele a quantidade de rodadas que ele demora para conseguir ser efetivo acaba que atrapalha um pouco o personagem como o Vini falou ele é muito forte na comp certa ele realmente vira um perigo em campo mas eu acho que o personagem merecia um pouco mais justamente por conta da história que ele tem por trás dele agora pessoal depois do Radamantes do Lost Canvas veio um cara que eu acho que não decepcionou ninguém o Afrodite Divino galera o Afrodite com Armadura Divina chegou aqui para ser uma metralhadora de rosas parece que eles fizeram uma fusão do Afrodite Clássico com o Albáfrica aonde o veneno funciona quanto menos vida ele tem mais perigoso ele fica e quanto mais energia a sua equipe gasta mais dano ele consegue causar o pessoal já deu uma flopadinha aí no personagem mas eu ainda acho ele realmente muito perigoso ele também faz parte da comp de sangramento o que na minha opinião deixa ele ainda mais interessante como eu falei deram uma nerfada aí no nosso peixe divino mas na minha opinião ele ainda está um DPS muito poderoso cara ele é um daqueles poucos DPS que ainda é na categoria de que se você começa a bater nele você tem que matar ele até jogar porque se não quanto mais você deixa ele debilitado maior vai ser o estrago na vista ele realmente um dos banners mais fortes que a gente teve esse ano na sequência galera vamos voltar com os nossos deuses um banner EX novamente que foi a partida de coruja a partida de coruja é uma personagem que gera também algumas discussões na nossa comunidade muita gente gostou outros nem tanto eu particularmente achei um banner de um EX bem esquivável ela tem uma mecânica bem interessante de conseguir puxar golpes para ela então ela direciona ataques ela consegue travar um inimigo no duelo o que permite que ela sobreviva mais tempo em campo podendo só ser morto por este cara e travando esse oponente também ela consegue dar um contra-ataque ela consegue mexer com reflexão de dano porém eu acho muito pouco do que um EX deveria fazer se a gente comparar com a Serafina que foi o EX que a gente já tinha lançado quando ela chegou e se eu falar ainda mais do personagem que a gente vai falar daqui a pouco que é o Aloniades ela fica muito para trás cara eu concordo com você eu gosto da partita eu gosto dos kits de habilidade dela eu acho interessante eu gosto de mexer com reflexão de dano e também gosto de redirecionamento de dano porém quando você compara a aleatoriedade dela com por exemplo a aleatoriedade que a Serafina tem ali em congelar a Serafina sai muito na frente entendeu principalmente por conta das passivas que a Serafina tem sem contar que a Serafina tem três caminhos ela é um personagem um pouco mais divertido de jogar você consegue tomar ações diferenciadas em batalha enquanto a partita é aquela coisa ali meio monocromática entendeu você vai lá vai colocar o cara no duelo e ela não faz mais nada em campo ela fica ali paradinha de forma passiva parecendo um castro às vezes que consegue puxar o golpe para si eu também acho que o personagem merecia um pouco mais porém ela é um personagem muito poderoso galera uma partida bem upada às vezes vence a partida porém na minha opinião para você colocar aí tanto investimento eu acho você contar muito com a sorte para você levar ela saindo da nossa corujinha vamos falar agora de outro banner que está disputando assim ferrenhamente a disputa do banner mais flopado do ano galera estamos falando do grande Kaiser de Leão o nosso Leão do Next o cara com o nome desse não tinha como dar certo desde quando o Kaiser é bom então ele veio muito flopado ele veio para ser um dos principais personagens de quem mexe com invocação então ele tinha um potencial muito grande para combar com um cano de gêmeos de sua sombra porém nem isso ele faz direito eu estou falando desde quando ele chegou eu tenho esperança de que ele seja um personagem que chegou à frente do seu tempo que a gente vai ter um personagem muito forte chegando com uma invocação cabulosa porque a única esperança que eu tenho de fazer ele funcionar é se chegar dessa forma porque ele em si não entrega pessoal não consegue entregar e tadinha do seu mascote do seu pet leão também a leua que aparece lá porque a Gold também não consegue ajudar muito o Kaiser nossa não consegue infelizmente nosso Kaiser aí realmente roubou demais galera apesar de que eu vou ser bem sincero eu nunca tive muitas expectativas sobre o personagem porém eu gostei da ideia dele vir como uma cabeça de comp das invocações o problema é que esse jogo já tem umas invocações que são bem flopadas e bem ultrapassadas e como o Vini falou nas coisas que ele poderia acertar ele acaba errando e acaba decepcionando bastante agora galera vamos falar de um personagem que não decepcionou e também era muito aguardado pela maioria dos fãs de Lost Canvas galera o nosso cagarro de Benu é realmente um dos personagens que todo mundo tinha altas expectativas e eu acredito que ele conseguiu cumprir com essa alta expectativa ele realmente é um dano cabuloso que vai se bombando aí conforme o decorrer da batalha vai decorrendo ele consegue ter um controle bem específico onde ele vai silenciar os adversários com a sua crucificação e ele é um personagem que consegue causar muito dano diária galera ele realmente se torna muito perigoso sem contar que ele também mexe com queimadura então ele conseguiu aí trazer uma versão diferente aí da comp em chamas e eu gosto bastante do personagem eu acho também que ele é um daqueles personagens que quem upou não se decepcionou e vai defender ele aqui nos comentários é cara eu fico muito feliz do jogo não ter cagado no cagado bora para o próximo depois dessa pessoal vamos falar novamente de deuses porque nem só de cavaleiros S de nosso jogo que tivemos esse ano um triplo EX finalizando com o nosso ad solitário o nosso alune do Lost Canvas o nosso picaço do Lost Canvas e ele é sim um EX que não decepcionou em absolutamente nada galera disputa junto com a Serafina para ver qual é o melhor dos dois aqui nesse ano um personagem extremamente poderoso ele trouxe para o jogo uma coisa que é uma mecânica antiga uma mecânica que surgiu com a deusa Athena lá atrás uma mecânica poderosíssima e ele fez com que qualquer personagem fosse capaz de ativar isso que conseguiu excluir o seu adversário ele consegue debuffar os alvos ele consegue travar barrinhas de crescimento passivos como a explosão do Tanatsu ou a onda da Serafina e cara ele trouxe o que o personagem tinha que trazer eu vinha falando há muito tempo que o Alô Neades ele tinha que ser um personagem que ele tinha que ter uma forma de causar uma morte instantânea porque a sacada é exatamente essa ele tudo que ele pinta morre e não fizeram uma morte instantânea mas a questão do vermelho sabendo você conseguir excluir com qualquer personagem ficou muito próximo disso então eu acho que ficou um personagem muito poderoso cara eu acho que ele ficou um personagem muito poderoso o plano do Oshkanvas dele também ficou muito da hora ficou bonito a ideia dele conseguir travar um Tanatsu travar uma Serafina realmente coloca ele dentro do meta eu acho que ele vai ter ainda mais táctico por conta da exclusão porque a gente está entrando agora no meta de escudo e de revida então eu acredito que você conseguir excluir um personagem de campo realmente vai começar a ter cada vez mais valor e você conseguir fazer com que toda a sua equipe tenha esse potencial é realmente uma coisa fora da curva galera ele consegue também debuffar bastante os atacantes adversário fazendo com que a sua equipe ainda ganhe um suporte de alguma forma passiva gosto muito do personagem investi muito no meu não me arrependo em absolutamente nada agora galera quem se atreveu a investir no próximo personagem eu acho que talvez possa ter se arrependido pessoal o Caronte de Aqueronte o nosso barqueiro do amor na minha opinião é um personagem que chegou só pra cumprir tabela ele tinha que ter vindo como um espectro A na minha opinião a única função dele que seria a função de buff poderia funcionar muito bem no PvE mas a gente sabe muito bem que o jogo tá abandonado no PvE então o que importa pra gente é realmente o PvP a invocação dele não comba nem com o Kaiser de tão decepcionante que foi então na minha opinião esse daí é um personagem que eu gostaria que você que upou coloque aqui no comentário se ele tá entregando alguma coisa pra você se você tá conseguindo jogar com ele porque ele veio numa proposta de ser um suporte buff defensivo que conseguisse atacar em área mas disputando com qualquer suporte ou qualquer atacante em área ele perde cara não tem muito o que te falar sobre isso você matou a xar deixei de ter vindo com o ranking A assim como é o Verônica assim como é o Valentine assim como nós temos outros espectros que se enquadram inclusive as mecânicas dele são mecânicas de cavaleiro eu falei no vídeo de review dele ele tem uma mecânica de cavaleiro S do primeiro ano do jogo se ele chegasse na época que o Sagitário e o Clássico era meta ele seria um baita de um personagem mas pro meta atual ele não chega nem perto aí sim ele tem habilidades para ranking A então acho que forçaram um pouquinho a barra desse ranking S aqui e não é como se estivesse saltando um personagem para ranking S não porque a gente vai fazer um vídeo do dos banners que a gente espera para o ano que vem vocês vão ver que tem mais de 12 banners que a gente espera para o ano que vem agora um banner que chegou esse ano e eu fiquei muito feliz com isso até porque isso é uma expectativa de próximos banners de SX para 2024 é o nosso Camus de Aquário de Sapuri pessoal o Camus de Sapuri é um personagem foi um personagem aguardado por todos porque era o que faltava do nosso trio de renegados para assim liberarmos a nossa exclamação de Sapuri e soltá-la da jaula então já está liberado o GH esse personagem pessoal e ele vem entregando o que um personagem de Aquário precisa entregar gelo ele está congelando os seus inimigos só que dessa vez ele também está congelando os seus aliados de uma forma muito positiva bem parecido com o que o Yoga Divino faz de travar um aliado seu a diferença é que você não perde seu turno e esse cara vai ficar lá no esquivo de gelo de forma passiva sem receber nenhum dano isso é uma mecânica fantástica a compra de giro já estava muito poderosa com a Seraphina e o Camus Divino ganhou outro integrante com o Camus de Sapuri e os Ice Boys estão com tudo nesse ano é galera os Ice Boys estão com tudo hoje em dia você consegue fazer uma compra somente com o Cavaleiro que congela e essa passiva do Camus de você conseguir colocar um aliado de forma automática ali no Skiff salvando ele realmente é um diferencial para o personagem ele consegue ali deixar sua equipe ali muito mais tanque e isso daí é uma característica muito da hora para você ter um personagem cuja função dele na verdade é controlar a equipe adversária e o gelo dele também está funcionando muito bem sozinho ele consegue potencializar ali o dano tanto com a sua versão divina quanto com o seu discípulo Yoga com a armadura divina e galera agora a gente tem o banner da semana que está chegando para a gente aqui no momento que a gente está gravando esse vídeo que é o Asgard o Aldebaran do Lost Camas galera ele está vindo com uma proposta bem defensiva vou deixar linkado aqui o nosso review sobre ele para você que ainda não entendeu como o personagem funciona inclusive galera a gente tem review de todos esses personagens que a gente falou aqui no nosso canal então é só você clicar aqui na nossa playlist de review que você vai ter acesso a todos esses vídeos e para falar aqui do Aldebaran do Lost Camas a expectativa dele não está muito alta ele chegou aqui como um personagem que veio com uma proposta bem defensiva para conseguir ali tancar a sua equipe ele vai trabalhar com bastante escudo gerando escudo para a sua equipe e conseguindo aí devolver o dano que esse escudo conseguir absorver ele vai conseguir nerfar o dano da equipe adversária e conseguir também nerfar o dano que a sua comp toma tanto de sangramento quanto de queimadura porém o personagem ali com uma proposta bem mediana ele vai ser ali um defensor que na minha opinião assim como eu já mencionei nesse vídeo não vai chegar aos pés de um chumazes da vida que é um defensor antigo que a gente tem no jogo é cara é a figura do Asgard de touro para ser o último bora do ano perfeita é um personagem imponente é um personagem que todo mundo gosta todo mundo esperava muito ele mas a mecânica infelizmente não vai ser uma mecânica de meta eu achei a equipe dele boa eu acho que tem o potencial porque nós estamos sim entrando no meta de escudo com a chegada dele com a chegada do mundo divino eu acho que vai começar voltaremos a ter um meta defensivo e aí ele pode crescer mas eu mantenho a minha opinião para fazer a função que ele faz hoje principal de tankar nós temos personagens antigos mais baratos que fazem a função que ele faz a gente já tem o quadro até com reparo de armadura dependendo do personagem então infelizmente ele perdeu um pouquinho de força Marquinhos já que a gente acabou de resumir todos passar por todos os banners vamos fazer uma eleição aqui rápida primeiro separando nossos deuses entre EX no caso aqui só teve 3 EX esse ano o melhor EX para você foi Serapina cara Serapina para mim ela é divertidíssima de jogar ela vira batalha disputadíssimo com a Arone na minha opinião o Arone é um personagem incrível porém a Serapina ela faz mais com menos e na minha opinião ela é mais divertida de jogar a jogabilidade dela é muito fluida cara eu concordo com você a Serapina também para mim é o melhor barão do EX o Arone é mais forte que ela na minha opinião ele é mais poderoso que ela porém pelo custo que ela faz pelo tanto que ela atrapalha a equipe pelo tanto que ela é insuportável de você enfrentar só no 1-1-2-2 ela é disparada o melhor barão do EX que a gente teve esse ano mas eu ainda acho que a Arone é assim por muito pouco e não ganhou porque ele é um personagem muito poderoso agora do Zé galera do Zé nós temos duas votações porque eu quero saber o melhor e o mais fofado vamos começar com o melhor qual que é o seu melhor Marquinhos? cara o meu melhor pra mim eu acredito que vai ser o Afrodite Divino gostei muito do personagem tá um assassino incrível gosto muito do Money Gold gosto muito do Cagarro sou fã dos dois mas eu acredito que pra gente falar em relação ao jogo o Afrodite Divino entrega mais ele realmente tá um personagem cabuloso em relação a dano gosto de quem faz parte de uma comp de sangramento espero que não nefem demais o personagem a ponto de ele ficar injogável porque eu investi nele e tenho gostado bastante de jogar com ele concordo plenamente velho pra mim o melhor agora desse ano é o Peixe Divino um DPS poderosíssimo chegou já de cara no top 3 dos DPS é um dos poucos banners que eu e Marquinhos já recomendamos upar fora do primeiro banner isso é muito rápido porque o jogo ele tem uma rotatividade que exige que você cuide bem dos seus recursos mas ele é um personagem muito poderoso é um banner que quem perdeu pode pegar depois que não vai se arrepender e deixa eu só aqui dar uma interrompida porque eu gostaria de fazer uma menção honrosa aqui também pro Cambo de Sapuri velho porque eu tava com altas expectativas e ele cumpriu com essas expectativas tá gostei bastante do personagem mas eu tava mais ansioso pra ele chegar do que qualquer por conta da exclamação de Sapuri do que qualquer outra coisa né então mas ainda mantém aqui o primeiro lugar como o Afrodite Divino e pra falar de pop cara pra mim é o Caronte esse personagem deveria ser um personagem eu sei que a disputa entre o Asmita e o Kaiser é grande mas eu vou de Caronte e de Acheronte pra mim esse personagem não deveria estar nessa lista então eu ia falar isso pra mim a disputa do flop pra mim tá mais acirrada do que qualquer outra disputa o Caronte pra mim não é o mais flopado exatamente porque eu não esperava absolutamente nada de um personagem desse então ele entregou até demais pra mim disparado o mais flopado é o Asmita de Virgem o Asmita cara é um personagem poderosíssimo o cara criou um item sagrado velho tem noção de esse cara criou um item sagrado o cara fez o santo graal do Cabrinho do Sordia que isso foi ele que criou entendeu e aí os caras me fazem o personagem assim eles me fazem um chaquinha piorado um chaquinha piorado chaquinha de reparo controla mais do que o Asmita então pra mim o Asmita é o mais flopado ele ganha assim nossa de longe do Caronte porque o cara eu não esperava nada e não ganha de longe do Kaiser mas ele ganha pro Kaiser também um personagem que esperava mais mas também eu não esperava tanto assim é não não parando pra pensar realmente você tem razão o Asmita é um personagem que a gente tinha altas expectativas eu concordo com você pra mim enquanto ele tivesse vido enquanto ele tivesse vivo ali pra mim ninguém podia renascer de maneira nenhuma porém floparam o personagem nerfaram aí o nosso Asmita de virgem do Oshkamas infelizmente e galera esse vídeo aqui deve ter ficado gigante tem mais de 30 minutos de gravação então eu vou deixando vocês com aquele nosso recado padrão pessoal confere aqui se você tá inscrito porque a gente precisa muito da inscrição de vocês fortalece no like porque isso daí que propaga o nosso vídeo por essa vasta internet vem trocar uma ideia pra gente aqui nos comentários e nas nossas redes sociais pra você que tá afim de dar um apoio pro canal vem fazer parte da família Good Vibe Games e você também já ganha uma análise de conta agora pra você que tá tão duro quanto eu e o Vini dá uma moral pra gente lá no nosso canal de lives galera não temos nem 500 inscritos e precisamos muito conseguir monetizar aqui no canal o link tá aqui na descrição e eu acho que a gente vai ficando por aqui né Vê vamos ficando por aqui pessoal deixa o seu comentário qual foi o melhor banner SSX pra você qual foi o melhor S e o mais topado também e no mais é isso valeu Marquinhos valeu galera até a próxima valeu time até mais my man Tchau